SACUDA FERNANDO SHOT FUNK Pra quem é da sua esqueminha Um lance de fim de semana Tu tá falando que me ama, me ama Sabe que é me amar no sigilo Olha atrás da noite de farra Pra dormir comigo, dormindo Se ferrou, se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a limpa Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a limpa Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a limpa Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Pra quem era só esqueminha O lance de fim de semana Falando que me ama, me ama Me ama no suco Me sumi das minhas amigas Olha até a noite, anda a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda É uma pegada do Pepe Falou, João, pro doutor Francisco, advogado por nós Também tá com a gente ali Aí ficou veículos Olha mais uma, olha mais uma aí Tchau, mais uma aí Eita negócio Foi no forró bem coladinho A primeira vez que ela dançou pra mim Daquele jeito agarradinho Ela se virou e deu um beijo em mim Eu sou de suor, cerveja velada Não domino meu coração de uma ficada No final da festa O manto é bom em cima da manto dela Foi o melhor amor que eu já fiz SimandaTapis Foi o melhor amor que eu já fiz Em cima da pista, em cima da pista Foi o melhor amor que eu já fiz Em cima da pista, em cima da pista Foi o melhor amor que eu já fiz Alex Teclas Meu parceiro André Ravales A primeira vez que ela pisou pra mim Daquele jeito agarradinho Ela se virou e deu um beijo em mim Com gosto de suor, cerveja gelada Ela dominou meu coração com uma ficada Pro final da festa, o matel foi em cima da mato dela Em cima da pista, em cima da pista Foi o melhor amor que eu já fiz Em cima da pista, em cima da pista Foi o melhor amor que eu já fiz Em cima da pista, em cima da pista Foi o melhor amor que eu já fiz Em cima da pista, em cima da pista Foi o melhor amor que eu já fiz Vem mais sucesso Sucesso Bota na pegada do Pepe Vem no Vale da Matina E J.F. tá chegando balançando as bravas Quando o tempo tá no rio Nascendo no chão, revolando a sua É rolar o esqueminha, escove-se do que Já no lego na casinha Tropa do Pepe já tomou todas amiguinhas Toma vai novinha, toma vai novinha Churradinho, vai Toma vai novinha, toma vai novinha Sucesso Bota na pegada do Pepe Vem no Vale da Matina E J.F. tá chegando balançando as bravas Quando o tempo tá no rio Nascendo no chão, revolando a sua É rolar o esqueminha, escove-se do que Já no lego na capa do Pepe já tomou todas amiguinhas Toma vai novinha, toma vai novinha Surradinho, cansa de ver a sua Toma vai novinha, toma vai novinha Escove-se do que Toma vai novinha, toma vai novinha Sucesso Bota na pegada do Pepe Toma vai novinha, toma vai novinha Toma vai novinha, toma vai novinha